Uel, 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 olha só quem conseguiu uma chave de The Ranchers. Yo, tamo aqui de volta em mais uma bizoiada, cara. Quem acompanha a aba de comunidade aí do canal viu que eu participei de um sorteio pra tentar conseguir a chave desse jogo aqui. Cada um tinha que fazer uma arte referente ao jogo e mesclando também o tema de Halloween. Enfim, eu fiz lá, passei uma noite fazendo arte e até divulguei aqui na aba de comunidade e pedi pra o pessoal votar. Mas infelizmente eu só consegui 60 votos e não venci o concurso, tá? Eram uns 5 prêmios, né? As 5 artes que tinha mais votação lá e a gente não ganhou. Mas graças a minha postagem na aba de comunidade agradecendo as 60 pessoas que votaram. Então, o Blake, do canal Blake Games, viu minha publicação e ele disse que conseguiria uma chave pra mim. Foi atrás e conseguiu. Então, Blake, muito obrigado, meu velho, por ter conseguido a chave aí. Muito obrigado pela força, tamo junto. Você fez um criador de conteúdo muito feliz, cara. Então, muito obrigado e eu desejo todo o sucesso do mundo pra você, mano. Bom, o canal do Blake vai estar aí na descrição. Eu acho muito pouco provável que vocês não conheçam, mas eu vou deixar aqui. O canal dele tem a mesma pegada do meu aqui. Sobrevivência, simulação, gerenciamento e tudo mais. É um canal muito bom também, tá? Então, recomendo. Quem não conhecer, vai lá, se inscreve no canal dele, dá uma força lá e comenta no último vídeo dele dizendo que você veio pelo Kaisicho e agradece pela chave, beleza? Bom, The Ranchers é um jogo de meio que Stardew Valley, né, de fazendinha e tudo mais. É um jogo, uma pegada que eu gosto bastante e que eu gostaria muito de trazer pro canal, cara. Infelizmente, a maioria da galera que tá aqui no canal não acompanha esse tipo de jogo e tudo bem, não tem problema. Mas eu gostaria muito de implementar no canal, cara, de colocar esse tipo de jogo no canal. Assim como o Traveler's Rest é o tipo de jogo que não dá visualização, é o tipo de jogo que, sinceramente, prejudica o canal. Mas, eu ainda assim vou continuar trazendo, cara. Então, mano, se você tá assistindo isso aqui, dá força pro Kaisicho, então deixa um feedback positivo aí, beleza? Bom, vamos lá. Tem resumo aqui que eu joguei, acho que cinco minutinhos, só pra, enfim, verificar aqui a configuração e tudo mais. Vamos colocar um new game aqui. Infelizmente, o jogo ainda tá em inglês, tá? Mas a gente vai se virando aqui, beleza? Então, pessoal, aqui tá a criação de personagem, né? A gente pode escolher a menininha ou o carinha aqui, né? É, o tipo de corpo, vamos botar a pele aqui. O tipo de cabelo. Acho que seria bom o cara aqui, tia, né? Tem barba, tem. Barba verde. Não gostei disso aqui, não dá pra girar, não? Ah, cara, o Hank, ele é muito carecão, velho. Podia ter pelo menos uma marquinha, né? Do cabelo, assim. Não precisa ser calvo da cabeça pelada, não. Tá, bota isso aí mesmo. Aí, acho que tá bom, assim. É, estrelou a barba. Aqui tá a roupa, né? Bom, o jogo, ele tá sendo desenvolvido ainda. Esse aqui é um alfa, tá? É alfa, né? Eu acho que é alfa. Tá? O jogo ainda não tá disponível pra compra. Isso só vai ficar disponível pra compra. No final de 2023, tá? Por isso que eu tava querendo muito a chave dele. Pra gente conseguir esse... Essa antecipação aí. E vamos lá, né? É... Coloca a regata mesmo. Vou botar azulzinha na cor do canal. Coloca aqui, ó. Parece uma galáxia, né? Essa bermuda aí. O cara é bem... Olha isso, rapaz. Bermuda. Gostei disso aqui, velho. Bermuda de retalho, tá ligado? Gostei, gostei. Vamos botar a chinela aqui. Chinelite, bota... Preta. Pronto, aí, ó. Top, são demais. Aí, nosso nome bota... Caizito. Cara, eu tava muito, muito, muito empolgado pra jogar isso aqui, mano. Jogue de fazenda. Eu tenho vários na minha Steam, mas, enfim. Eu gostaria muito de trazer com mais frequência no canal, cara. Nome do rancho vai ser... Olá, Caim. Beleza. Ok. É... Jazz is Cuss, não. Ih, rapaz. É, mas... Será que eu tenho que apagar a autogravação? Pronto, agora foi. É, eu tive que apagar o que eu tinha feito previamente. Top, pessoal. Olha que... Olha que da hora. Olha que da hora. Dá pra dar o zoom, ó. Nossa, agora que eu me liguei esse barulho do... 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 Parece o Kiko, né? Esse barulho do pássaro aí é igualzinho do pássaro do Green Hell. Ó, você consegue tirar o zoom, ó. É... Deixa eu ver como é que faz pra girar a câmera. Tem como girar. É, ctrl e direito. Não, ctrl e esquerdo também, ó. Você consegue girar a câmera. Vamos lá, né? Ali no canto superior esquerdo... Eu tô jogando pela primeira vez aqui com vocês, tá, Brousada? A gente é... Epa, sai da frente. Primeiro as impressões. Eu sei que a gente pode ser atropelado. Por exemplo, se eu posso... É... Essa bicicleta aqui a gente pode alugar e os carros podem bater. Se bater, a gente, enfim, tem que pagar a bicicleta e tudo mais. É... Aqui em cima tem nossa grana, né? Tem nosso HP, nossa estamina. Deixa eu ver o que mais. Aqui é um mini mapa. Ok. Vamos lá. Eu não vou alugar a bicicleta agora não, cara. Deixa eu ver quanto é custo aqui. Como é que faz aqui? Opa. Como é que faz aqui? Qual o botão? É... Ah, ué, ele dá uma focada ali. Ah! Por favor, insira seu cartão de crédito pra continuar. Alugou uma bicicleta. Se eu cliquei já alugo, eu queria saber o preço primeiro. Não gasta, por favor. É, a bicicleta será alugada por você... É, pra você pelo resto do dia, no caso, né? Ah, 300... 300 unidades aqui por dia. Qualquer dano significante à bike durante o período de aluguel. Você vai ter que pagar com 4... Nossa, você tá louco. Pra continuar, eu vou selecionar o botão de validar. Não, não quero não. Não quero não, não quero não, não quero não. Então, eu prefiro ir a pé e usar essa grana pra... É... Comprar semente e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui pra usar... É... Salvar... Não, ué, eu não consigo, não. Configurar? Não sei. Eu ia ver se tinha como mudar pra girar a câmera. Pelo scroll, mas enfim. Vamos lá, né? É, agora ele não tá dando nenhum objetivo. Eita, nossa! Caraca! Tá, eu tenho que ir pra... Onde é que é o meu rancho, cara? Ah, tem uma estrelinha ali. Acho que é pra estrelinha ali, hein? Ei! Calma, bicho. Corre. Ah, não tem que correr não, tá? Ó, tem uma estrelinha ali. Vamos tentar ir pra estrelinha. Talvez seja o meu rancho, né? Não sei. Ó, achei bacana que ele consegue pular todas as cercas. Ah, essa não consegue não. Essa é muito alta. Vamos dar uma olhada e, de repente, tem algumas coisas pra gente coletar, né? Ah, aqui não dá, velho. Sacaneide. A mulher é feia, não sei. Olha, a galera já sabe quem sou eu. Ela é Nina, a gerente dessa linda loja de pets, né? Ah, a filha dela, a Alicia, contou sobre mim. Olha, a casita já tá arrumando as namoraditas aí. É, eu acho que meu rancho não é pra ali, não, cara. Não, é. Vai pro seu rancho ali. Tem uma estrelinha. Caraca, é longeão, mano. Já me arrependido de não ter alugado a bicicleta. É bom que tem esse mini mapa, né, cara? Ó, tem um mapa completo aqui também. Ah, o mapa é fora do jogo, entendeu? Não tem um mapinha dentro do jogo, não, cara? Deixa eu ver. Aqui é nosso inventário, ok. Tá. Vai ser bom quando eles lançarem em português BR. É, que parece que já tá confirmado, tá? Que eles vão lançar. Chegamos! Ae, fi! Olha, tem umas paradas pra pegar aqui, ó. Inchada. O cantinho, ó. É, regador. Picareta. É, encontrei o machado. Cadê o machadito? É aqui? Machadito. Aqui, o machado, ó. Toperson. E o martelo. Cadê o martelo? Ah, interessante, cara. Abrir. Isso daqui é... Ó, mercado. Ah, não tá disponível nessa versão, ok. Tá. Eu acho que o que eu colocar aqui vai ser vendido. Igual aquele bauzinho do Stardew Valley, tá ligado? Agora vamos procurar onde é que tá esse martelo, né? Martelo. Ah, cheio. Tá aqui, ó. Toperson. Pega aí. Beleza. Manda mais pro pai. Nova mensagem. Aperte o T. Ó que da hora ele mexendo no celular, ó. Ó, tem aqui, ó. Blá, blá. Um aplicativo de mensagem. Tá, esse Chris tá meio que dando instruções pra gente do tutorial, né? É, cria uma tenda consultando o plano na parte de criações, né? Aqui, ó. Creations. A gente vem aqui, ó. Red Tent. A gente precisa de quatro pedras e cinco madeiras. Vamos atrás disso, né? Como é que eu mudo a ferramenta, cara? Será que eu tenho que vir aqui? É, mas não tem como fazer um atalho não, cara? Vamos liberar espaço aqui, né? Como é que faz? Usar. Ah, tá. Show. Será que o jogo tem habilidade, cara? Skills? Ah, a gente vai ganhando uma paradinha ali, ó. É como se fosse as gemas do Traveler's Rest, tá ligado? Ah, eu acho que é com isso que a gente desbloqueia novas tecnologias. Interessante. Eu consigo tirar isso aqui? Vamos limpar caminho, né, cara? Ih, destruiu? Ih, rapaz, acho que ele destruiu, hein? Não! Pega tudo. Pega tudo. Falta agora a gente vem aqui, coloca a picareta na mão. Vamos pegar a Preda agora. Pronto, eu acho que agora dá, né? Creations. Será que tem algum botão de atalho pra isso? Acho que não. Creations, bora colocar a tenda aí, ó. Topperson. Aí. Tá, como é que eu faço agora? Ela foi pro meu inventário? Foi, ok. Tá. Como é que eu faço uma... Ih, rapaz. Ele não consegue girar. Ah, tá. Vamos botar aqui assim. Dá pra girar? Rotate. Ah, ok. Vamos botar ela aqui assim, ó. Tchum. Aí. Editar. Usar. Ah, tem que segurar. Beleza. Ok. Show de bola. Nova mensagem. Aqui o Chris tá falando sobre a tenda, né? Que a gente não pode passar de duas horas da manhã. A gente tem que dormir antes. Ele tá mandando a gente dormir mais que a gente pode aproveitar o tempo pra limpar o terreno, né? Bora ver se é Yosef. Esse Yosef, ele tá dizendo aqui que ele é dono de uma Green Grocer. Deve ser alguma... Algum mercado de produtos naturais. Não sei. Deve ser de Grocery. Não sei. Posso estar falando besteira, tá? Enfim. A galera tá se apresentando aí. Beleza. Vamos limpar, né? Vamos limpar o local aqui. Eu não sei se é uma boa. Tá tirando tudo. Isso aqui dá pra tirar com isso aqui? Não, acho que não. Você tem uma semente comigo? Não, né? Tenho não. Ok. Como é que eu tirei esse matinho, cara? Será que o machado tira? Tira. Beleza. Beleza. Tá. Vamos tirar as árvores. Porque as árvores são nozes. Tá. Deu uma boa escurecida aqui. A gente tem energia pra gastar ainda. Mas tá muito escuro. Eu vou dormir, né? Tá. A gente não conseguiu nada aqui. Dia 1 da Spring e a Primavera, né? Eu acho que é. Começar um novo dia. Ok. Aqui estamos no... Ué, não restaurou a energia não. Por quê, meu patrão? Ih, alá. Já que ele nada? Nossa, nada, velho. Mergulhar, mergulha? Acho que não, né? Que da hora, velho. Tá. Ele tá mandando a gente ir visitar a Yosef na loja dele e comprar sementes, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por usado na coisa aqui. As opções que a gente tem aqui, né? É... Workbench. Tenda pra 4. Isso aí é pro co-op, né? Eu tô no single play. Não precisa. Tocha. Tocha é bom, hein? House interior. Ah... Cara, dá pra você construir a casa do jeito que você quiser, mano. Que da hora, velho. Olha só. Ó, o frame de porta aqui, ó. De interior, ó. Nossa, mano. Olha isso. Piso de cozinha. Caraca, velho. Dá pra você personalizar muito, mano. Olha isso, velho. Nossa. Ó, dá pra fazer o quarto gamer aqui com a cadeira. Que da hora, mano. Tomara que vocês apoiem aí, brozado. Uma sériezinha disso aí, cara. É, eu queria ver se tinha alguma... Algum baú pra gente guardar as coisas aqui. Ó, sprinkler pra tá regando as plantas automaticamente, né? Pra gente não precisa tá regando. É... Ah... Pra você rastrear seus animais. Interessante, cara. Ah, tem aqui, ó. Storage chest. Ah, cara. Eu vou comprar isso aqui. Comprar não. Eu vou criar. Ah, eu preciso da workbench. Tá. E a workbench? É difícil fazer? Ah, precisa de mais pedra. Ah, achou de bola. Bom, não vamos fazer isso agora, não. Vamos focar em fazer a missão. Ir lá no Yosef. Agora, não tem nenhum mapa, não, cara. É só o minimapa mesmo, assim. Que a gente... Dá pra abrir um mapa, não? Ó. Aí sim, fio. Rancho Alakai. É, pai. Ó, delivery aqui. Entrega, ó. Ah, acho que quando você comprar alguma coisa, ele deve ficar aqui, eu acho. Nessa área. Interessante. Tá. Tem que tomar todo cuidado pra não... Ai, cai. Pra não ser atropelado, né? Será que ele gasta energia pra nadar? Acho que não, né? O que ele tá gastando? Ih, ah, não me ferra não, João. Diz que tem como eu sair daqui, velho. Vai, pula, 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 pula. Aí, vai de boa. Ah, eu sei que a gente pode comprar veículo depois também, tá? A gente pode ter nossos veículos e tudo mais. Só não sei quais tipos de veículos que tem, né? Ó, se você quiser comprar animal, tem aqui, ó. Na loja da Nina, ó. A mulher é feia. Que coisa feia. Olha só, não me ator pra ela, mano. Não me ator pra ela. Vai lá, vai lá. Aqui, Youssef. Vamos comprar as sementes aí. Ah, ele tá dizendo aqui... Eu te disse que... A cada estação eu renovo meu estoque. Nessa estação eu tenho alguns... Ótimos artigos pra você. Deve ser algumas ótimas sementes, eu acho. Ok. Aqui tá o coração, né? Que, enfim... Esses jogos tem que se relacionar com os NPCs e tudo mais. Ver o catálogo, vender itens... Poderia vender madeira aí, né? Não! Ai, mas eu queria ver o preço primeiro, né? Né, campeão? Eu posso sair derrubando a árvore pelo mundo ou só era da minha... Nossa, mano. Vende sem querer. Caraca! É, poderia... Ah! Aí ele vende de um em um. Entendeu? Com o botão direito. Com a esquerda ele vende tudo. Tá, ok. Deixa eu falar com o véio aqui. Mas também não precisa estar beijando o véio não, né? Bora ver o catálogo dele. É... Mandou a gente comprar quantas sementes? Deixa eu ver aqui. Red salad, quatro... Quatro de garlic eu acho que é alho, né? Red salad. Cadê? Ah, não tem não? Ah, mas do red salad não tem não, meu patrão. Ou é esse daqui? Tá, vamos comprar quatro disso aqui. Ok. Ah, aqui ele já disse quantos eu tenho no inventário, ó. Quatro de strawberry. E... Agora eu vou pegar esse aqui, cara. Não sei se é esse aqui que ele tá falando, não. Eu acho que é esse aqui. Ali tá red salad. Vou comprar quatro disso aqui. Bora ver. Olha, não contou. Eu acho que contou, porque saiu dali. Então tá bom, né? Olha, tem uma loja de roupa aqui. Calma, sempre olhando por lado, pra não ser tão prelado. Dá pra comprar alguma coisa aqui? Red. Ah, só tá aberto nas segundas. Eu acho que é quarta... Eu acho que é sexta, eu acho. E sábado, eu acho. É muito eu acho, né? Ah, esses locais com BK é onde você pode alugar as bicicletas. Entende? Ó, nova mensagem. Prepare a terra usando sua enxada e plante a semente. É... Regue tudo com o seu regador. Ok. Dá uma olhada na mensagem aqui. Beleza, aqui ele tá só dando a instrução pra gente plantar, né? Vamos lá, vamos voltar pra nosso... Nosso rancho. Eu acho que é esse aqui, meu rancho, né? Vamos lá. Por aqui pra gente não ser atropelado. Deixa eu fazer um teste se a gente pode derrubar a árvore da casa dos outros. Sei lá. Talvez dê ruim. Vamos descobrir agora, né? Vixe, ai, ai. Eu... Eu não acho... Ixi, ele tá dizendo que não acha certo fazer isso. E esse aqui? Essa aqui tá no meio da rua. Eu não acho que eu tenho o direito de fazer isso. Entendi. Provavelmente dá da zica se a gente derrubar a árvore que não é da nossa... Beleza, Kai. Você vendeu a armadeira que você tinha. Parabéns, viu? Parabéns. E tirar arbusto, pode? Arrabusto, pode. A gente pode vender isso aqui, hein? Pedra. Bora ver pedra. Eu acho que é só árvore que não pode, cara. Não. É. Arrabusto, pode. Ok. Bom que a gente pega porque ele dá dinheiro também, né? Aí, ó. Aí, ó. Acho que não, hein? Perdi 300 contas aqui, hein? Será que foi batendo isso aqui? Não. Isso aqui pode. Foi batendo na árvore, cara. Quer ver, ó? Não, ué. Ah, perdi. Fui com as sementes, pô. Ah, tá, 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 tá. Beleza, chegamos. Vamos preparar nossa... Deixa eu já limpar as coisas aqui, hein? Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou começar a plantar seguindo essa cerca aqui, né? Vamos pegar aqui a enxada. Topper, só. Vamos lá, né? Vamos... Deixa eu ver... É, pode ser começando daqui assim. Daqui, pronto. Aí. Ah, ó. Plantar, lhe dar a folhinha, cara. São três tipos de... Ó. Esse aqui deve ser de craft, de alguma coisa, provavelmente. Tá, vamos lá. Quantas sementes eu tenho? Quatro, quatro e quatro, né? Então, tá. Bora fazer assim. É, pode ser. Bota quatro aqui. Ok. Agora vamos plantar as sementes. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Beleza. Agora a gente tem que regar, né? Vamos pegar nosso regador. Tem água nele? Como é que eu sei se tem água nele? Acho que é esse aqui, né? Tá. Tem poço aqui, não tem? Acho que tem. Deixa eu dar uma olhada. Mostra enorme a fazenda, mano. Olha isso. Talvez dê até pra gente expandir, hein? Olha isso. Vem até aqui, ó. É, acho que não tem poço, não. Acho que a água tem que pegar do mar mesmo, hein? Bora ver. É, ela pegou. Ok. Eu acho que isso é o mar, né? Não sei. Ah, ele rega dois ao mesmo tempo, é? Pera aí. Se eu fizer isso. Aqui regou o seu almo. Ok. Regamos tudo aqui. Ó, pronto. Um regador deu pra fazer doze... É... Doze slots, né? Doze slots de plantação. É pra regar. Ok. Eu acho que é dormir agora, né, cara? Tem energia ainda. Drop. Ah, drop um item na caixa do inbox. Ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tocha aqui pra usar ele, porque tá complicado. Pronto. Fizemos aí. Aperta o Z. Pronto. Beleza. Show. Pelo menos agora a gente enxerga alguma coisa, né? Ó, ele tá mandando dropar nessa caixa aqui. Vamos dropar. Como que eu faço pra pegar? Como é que eu faço? Ah, tá. Vamos só. Beleza. Drop aí. E aí? Ah. Ué. Foi? Foi. Tá. Aqui ele tá dizendo que... É igual o estádio velho, cara. Igualzinho. Que você deixa parar de ver alguém de madrugada, leva e deixa o dinheiro pra você. Vamos dormir, vai. Tá. Agora ele tá falando sobre a Workbench, né? Blá, blá, blá. É... Faça a Workbench. Construa no plano, lá no aplicativo de criações. Construa o Workbench em seu rancho. Tá. Eu vou pra ganhar tempo, tá, Brousada? Eu não vou dormir agora, não. Seleciona ela aí. Aperta o Z aí. Beleza. Vamos lá, né? É... O que eu preciso mesmo aqui? Ah, ele não consegue ficar com a tocha do celular ao mesmo tempo, não. Dá pra craftar já. Beleza, fi. Tá, já vamos colocar aqui assim, ó. Dá aquela giradola. Aí, ó. Vamos tá aqui embaixo da árvore. Show. Aê, fi. Ué, o que é aquele ali? 5 barra 20. Ah, você... Vai dizer que você tem que carregar ela com alguma coisa. É... Subscribe-to pra um contrato de eletricidade. Ah, pra você colocar eletricidade na fazenda? Que da hora, véi. Diferente, né? Interessante, mano. Ó, ah... Sua workbench precisa de eletricidade. É isso mesmo, ó. Pra funcionar apropriadamente. Você pode... Se inscrever, né? Pra um contrato de eletricidade... Na cidade... Ok. É, tá mandando a gente ir lá na cidade. Que hora que é agora? Vamos dormir primeiro. Bora, véi. Quanto eu vou ganhar? Ó, ganhei 7 disso aqui. Ok. Começar um novo... Novo dia. Ok. Deixa eu tirar aquele printzão grosso. Toperson. E vamos lá agora, né? A gente tem que ir lá de novo na cidade. É... Solicitar um contrato de eletricidade. Pra gente ter energia em casa. É 7, cara. Aí, ó. City Hall Energy. Bora ver com quem é que a gente fala. Aqui, ó. Ih, tá fechada, hein? Tá, como é que eu sei que dia que é hoje, cara? Pera aí. Acho que o meu gravador do tela tá em cima. É. Ok. Beleza. Às 8, às 5 da tarde. É, vai abrir já já. Aqui, eu acho que é o dia, né? Isso aqui deve ser o ano, eu acredito. E isso aqui é a estação. A data, no caso, dia 3. É. O dia. E aqui é a hora. Ok. Ó, abri, ó. Pra ver o cara aí, ó. Tá atrasado, viu, irmão? 5 minutos atrasado. Ah, ele é Victor, o prefeito. Ok. Ah, tá dizendo que adoraria mostrar a gente, nossa, no caso, a belíssima região deles. Mas, infelizmente, a Highway, que deve ser a rodovia, eu acho. Que une, é, nos une ao resto da região, ainda está sob construção, né? O que eu posso fazer para você hoje? Ok. É, é... Ah, a gente também pode pegar o contrato de água com ele, ó. Comprar um novo plot de terra. Bora ver o preço. 300k. Você tá doido, fi? Vou decidir depois, tá? Peraí, vamos comprar o contrato de eletricidade, tá? Tá. Aqui. Electricity and Gas Contract. É, você vai para casa, seu consumo de energia no fim de cada dia, de acordo com o consumo do rancho. Se seu rancho produzir energia, a cidade pode comprar... Ah, quando a gente colocar a placa solar, tá ligado? Interessante. O custo do, da, da comissão, né? Do contrato é mil... Nossa. Ok, né? Vamos lá. Subscribe now. Beleza. Vou ativar seu contrato. Perfeito. Seu, no caso, é... Como é que chama o relógio? A gente chama de relógio aqui. Seu contador de energia. Vai ficar na entrada do rancho. Ok. Não esqueça isso. Eu vou mostrar o consumo de energia em tempo real. E também dá a você uma estimativa de custo e... O que é income? Income é... É salário? Não, não lembro. Sinta-se livre pra voltar e me ver se você quiser cancelar seu contrato. Ok. Construa o seu primeiro painel solar pra otimizar seus custos de energia. Cara, que joguinho gostosinho, véi. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer isso aí. Hum... Pra gente fazer o painel solar, a gente precisa de... Acho que é metal. Aquela bolinha azul ali, eu acho. E pedra. Eu acho, né? Tá. Vamos lá, né? Será que o relógio vai ficar aqui, ó? Usar. É isso mesmo. Workbench. Ah, ela já tá energizada aqui, ó. Custa 25. Por dia. E agora, como é que eu consigo metal aí, cara? Aí, tu me quebrou agora. Nossa, eu não enreguei as plantas hoje, cara. Ué, pô... Ih... Quer dizer... Hum... Se os pássaros comeu, hein? Deixa eu ver a dificuldade de a gente fazer um espantalho aqui, brusado. Nossa, dei molinha, hein? Caraca, dá pra fazer um, véio. Que vacilo, mano. Bora fazer logo, brusado. Nossa, lazarento, véio. Ei, sai daí. Nossa, já comeram tudo, bicho. Ah lá, que lazarento, véio. Vai rápido, vai rápido, mano. Nossa. Peraí, eu consigo... Sai, 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 sai daqui. Sai daqui, bichos. Eu tenho que entrar na mesa ou eu consigo por aproximação? Deixa eu ver. Cadê, véio? Espantalho, véio. Não, não consegue. Sai, sai daí, véio. Ah lá, como eu... Nossa, que lazarento, bicho. Vai logo, vai logo, vai logo. Sai, 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 sai. Nossa, misera, véio. É, agora seria bom a gente saber... Ah, a frente dele tá pra cá. Ah, agora ele cobre até que tanto? Ah, ok. Ah, acho que é 4x4, hein? Eu acho que é 4x4. É, eu acho que aqui tá... Nossa, mano, comer um monte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, véio. Ah, que miserento. Beleza, vamos construir... Eu não vou conseguir construir o painel só lá, cara. Agora eu não tenho metal. Será que eu consigo fazer esse metal na orquídea? Se é que é metal, aquilo também, né? Eu nem sei. É uma verdade. O que é isso? Eu acho que é metal. Então, acho que eu coloquei o espantalho pro lado errado, hein? A frente dele tá pra cá. Dá pra tirar? Com o martelo, será que dá? Ah... Ah, dá pra tirar. Dá pra você mudar aqui a ferramenta, cara. Show de bola. É, acho que não dá pra tirar não, hein? Usar. Editar. Demolir. Ixi, será que eu vou perder? Não, ele pega de volta. Show, show. Tá, eu tenho que girar. Tenho que colocar ele aqui mesmo. Aí, ó. Só que é girar... Ó, ele não gira, não? Aí, ó. Tem que fazer errado, pô. Aí, ó. Eu acho que agora tá certo. Aí, agora sim, pô. Eu acho que agora tá certo. É, agora ali eu não tô sabendo não, cara. Pegar, deixa eu ver. Quebrar essas pedras aqui, ver se a gente consegue alguma coisa diferente aí, né? Não, o cara só tá vendo pedra mesmo. Eu acho que eu tenho que fazer alguma bancada aqui, véi. É, não tô sabendo, brosado. Eu vou ter que fazer uma consulta aqui na internet, rápido. Deixa eu ver se... É, comeram mais, ó. Um, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro... Não, acho que não. Acho que não comeram, não. É, como eu falei, eu vou ter que fazer uma consulta aqui na internet como é que eu consigo esse item. Mas, de toda forma, eu acho que deu o nosso tempo aqui. De The Ranchers. É um joguinho que eu quero jogar. Vou continuar jogando aqui. E gostaria muito do apoio de vocês, beleza? Então, eu tô encerrando por aqui. Coloca nos comentários o que é que achou. E se gostaria de uma série aí. Beleza? Valeu, mais uma vez. Blake, muito obrigado aí, meu velho. Pela oportunidade aí, pela ajuda. Tamo junto, meu velho. Sucesso pra você. Valeu, brosado. Abraço pra todo mundo. Fui.